A partir de agora, você está entrando no canal do Joninho, mais um vídeo para você apreciar Fala galera, beleza o joia? Boa noite, boa noite Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo na benção, na proteção divina de Deus? Também estou desse jeito, graças a Deus estamos desse jeitinho Estou aqui dentro da nave aqui Eu e o senhor Alfredinho Pessoal, estou de folga ainda, segue a folga, continuamos de folga ainda Só 4 dias, passa rápido demais gente, passa rápido demais Terça-feira estamos de volta aí na rodagem, se Deus quiser estamos aí na estrada, trabalhando firme Na terça-feira, hoje é domingo, então amanhã é o último dia de folga Você aí está doido Eu estou aqui dando a partida no caminhão gente, porque está parado aqui tem 2 dias E hoje eu dei na partida aqui, quase que ele não pega Então ainda bem que eu vim e liguei, que amanhã eu vou ter que levar ele no... Como é que chama? Fazer vistoria, tem que fazer uma vistoria lá, que eu nem sei do que é Mas já está agendado para amanhã E aí se não pega, aí está enrolado Você vai chamar um eletricista para vir aqui para fazer a ponte que fala, transferência de carga Aí até trintão, quarenta, tem que pagar, você está doido Ainda bem que pegou né Aí estou aqui já tem uns 5 minutos aqui, com ele ligado aqui Carregando a bateria Não carrega bem né, parado né, carrega mais é andando né Mas eu acho que vai dar para ajudar né, segurar até amanhã Amanhã cedinho também lá E terça-feira estamos de volta aí na rodagem aí gente, Deus quiser Olha quem está ali ó Na veira nossa aí ó Esse aí é meu carro, graças a Deus Top, top, top Uma das conquistas aí que a gente vem conseguindo aí Trabalhando há muito tempo né Não é fácil não Estamos aí, trabalhando né Trabalhando, trabalhando firme E Deus está dando vitória aí Beleza? Para quem não sabe, eu moro em Santa Helena de Goiás, estou de folga Estou pertinho de casa com o caminhão Cara, graças a Deus está dando certo, está sendo bom para mim E é isso aí né Amanhã é o último dia de folga Terça-feira estamos de volta aí Que nem eu falei para vocês aí que não ia deixar sem fazer nenhum vídeo Nada, nada, sem nadinha Então aí eu resolvi fazer isso daí Vim da partida aqui Falei, ah, fazer um videozinho aqui né Olha o painelzão do Scania É top demais né Está sem o pendrive Tirou o pendrive ali para Para usar lá no carro né E é isso daí galerinha Show de bola Aumentadinha na aceleração aqui E os boné não ficou pronto gente Nossa, eu fiquei triste viu Eu para mim ia ficar pronto no meio de semana E eu, talvez eu pegava agora né Amanhã Aí não vai, nem ficou pronto ainda Eu vou ter que depois ver se o pessoal arruma uma carga para o lado de Rio Verde Para cá Para mim estar passando aqui e pegar né Agora vai demorar ainda uns 10 dias para chegar ainda É, uns 7 dias, 10 dias E top hein 60 unidades de boné 20 preto 20 azul E 20 Kaqui Aquela cor quase beige Achei bonito hein Vai ficar top Preto e o azul sai rapidão né Agora esse Kaqui Vamos ver né Ele é um beige Bonito até Não tem uma cor igual aqui Para mostrar Aquele beige clarinho E É isso aí Beleza, jóia Deixa eu desligar o bichão aqui E eu vou seguir ali Vou falar para vocês Onde que eu estou indo agora Pera aí E está aí Nossa nave aí Pensa num carro inconservado gente Esse é top hein 2008 Top 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 Bichinho está bem organizado hein Bateu ou pegou E que eu estava falando aí Só sobrou dois boné Só dois verdinhos E Também peguei umas roupas minhas ali né Estava suja Acabei de lavar amanhã Porque eu vou te contar viu Rapaz É trem demais moço Está doido Eu lavei roupa ontem quase o dia inteiro Ainda tem mais para lavar ainda É correria né Correria A gente chega A gente mora só Aí chega Tem que cuidar da casa Cuidado Lavar roupa Cuidar do carro E vai Câmbia Agora Agora quem pode fazer vídeo dirigindo É eu doidinho Estou de folga Agora eu sou dono do meu nariz Agora Só até amanhã Depois de amanhã não é mais não A nave 2008 Automático Top de linha Só que no original dele É o multimídia aqui Que eu troquei O resto é tudo original Tudo 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 E agora eu vou ali na casa da minha coroa né Vou na casa da minha coroa Jantar ali né Filar a boia Que eu não sou bobo né Aproveitar né gente Que quando eu vou trabalhar É 20, 30 dias Sem ver a família Sem ver pai Sem ver mãe É E é complicado né Ontem eu fui lá na casa do meu véi Hoje eu almocei com minha mãe Vou jantar de novo com ela E amanhã na escuta das coisas E já Vira correria já de novo Trabalhar Esqueci de pôr o cinto né Aí fica pitando Nas orelhas da gente Deixa eu ver se eu ponho esse bicho aqui E esse é o Centrão de Santa Helena Cidade pequena Aqui deve ter mais ou menos Tá na casa dos 40 mil habitantes Esse dia até comentei com o cara Falei que tinha 70 mil habitantes aqui Mas não é Eu confundi Tem 70 anos Acho que é 73 anos Uma coisa assim E 40 mil habitantes Santa Helena Loja JP Roupas, bonés Só que aqui é o seguinte Aqui é aquela cidade tranquila né Aqui O que tem aqui é espetinho Lanchonete Só Mais nada Que nem esse daí Do lado direito aí Mas vai parar no meio da rua mesmo Nossa outra vez Pinheiro Tem gente que é folgado né Para no meio da rua Em vez de parado Que nem você parou aí Mas é complicado Chama Chama na pressão Ó Não é credo aí Agora eu vou filmar até Na chegada ali Na casa da minha coroa ali Eu despeço de vocês aí E voltamos aí Com mais vídeo aí Provavelmente na terça-feira Para vocês aí Eu falei que eu ia fazer algum vídeo Não tem como eu ficar 3, 4 dias Sem fazer nada né Deixar vocês na mão aí Eu sei que tem uma galerinha aí Que não perde nenhum vídeo São poucos né Mas tem uma turminha aí Que não perde nada Minha amiga Eliana Assiste e comenta Em todos os vídeos É raro um que ela não comenta Meu véi também O Edson Salve aí Pro Evair Evair? Evair lá de Cacoal Rondônia Também tá Acompanhando nós aí Comentando Um salve aí meu jovem E é isso aí pessoal Chegamos aqui na casa Da minha coroa aqui Vou pegar a boia aqui Depois aí volto Com mais vídeo Pra vocês aí Na terça-feira Deus quiser Ou então amanhã Estiver fazendo vistoria No caminhão lá Beleza? Até o próximo vídeo Tchau obrigado E tudo de bom Com Deus Proteção divina Saúde e paz O resto não escorre atrás É isso